Olá, meus amigos, eu sou Gilberto Ribeiro Vieira e quero lhes apresentar hoje algumas reflexões em torno do Evangelho em relação à ideologia política. Eu pretendo mostrar para vocês que, na parábola do filho pródigo, Jesus descreve as duas vertentes ideológicas. O mais moço corresponde à direita e o mais velho à esquerda e o pai administrando ambas as tendências dos filhos. Começamos, então, pelo filho mais moço que pede ao pai o seguinte, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Ora, isso é um atestado de confiança que Deus distribui os bens de acordo com a propriedade privada. Cada um dos filhos tem direito a uma parte da herança divina. Parece que isso tem fundamento, porque nós temos dons eternos espirituais em nosso íntimo e temos condições de conquistar alguma coisa do patrimônio mundano através do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa poupança e, por aí afora, nós podemos individualmente ou em grupo, numa sociedade, numa empresa. E esses patrimônios vão se acumulando à medida em que tem êxito junto à população. Acontece que esse filho vai para uma terra distante, ele se desconecta do pai, ele perde aquele intercâmbio e acontece uma falência. Ele vive dissolutamente e gasta tudo o que ele tinha recebido e passa a sofrer necessidades. Então, o que acontece? Podemos inferir que todo patrimônio, seja esse interno ou mundano, corre risco de se dissolver. E é muito comum isso acontecer, porque os herdeiros de um conjunto de bens, ainda que seja muito consolidado, é um patrimônio que aqueles que não se esforçaram para adquirir, mais cedo ou mais tarde, algum descendente vai se acomodar, vai viver de uma forma dissoluta e esse patrimônio vai se deteriorar completamente. Mas esse indivíduo que tem essa mentalidade da direita vai buscar uma reconstituição das suas propriedades. E ele vai se lançar no mundo confiando que a presença divina, confiando que o universo premia aqueles que se esforçam, que trabalham e que se empenham na conquista de melhores condições de vida. Esse filho mais moço vai encontrar um cidadão. Ah, esse é muito tema da direita. A cidadania. Um cidadão que tinha posses, estamos no mesmo tema, na propriedade privada. E vai oferecer para ele um trabalho, um emprego. Só que era um emprego ruim. Então, uma das coisas que a direita tem que lidar são as questões trabalhistas. É muito importante que haja da parte da organização social, leis que promovam a proteção do trabalho. E isso é uma coisa que às vezes vai lentamente sendo realizado em países, porque há uma resistência para valorização do trabalho. O que acontece a partir daí é que ele trabalha muito, ganha mal, não sobrevive como gostaria. Então, ele pensa, ah, vou voltar para a casa do meu pai. Lá os trabalhadores vivem de uma forma melhor. Lá os trabalhadores são mais bem remunerados. E com isso, ele então ergue-se e volta para o mundo, buscando uma nova posição, uma oportunidade mais condigna com a sua própria experiência, com o seu potencial. E Deus o recebe nessa nova tentativa, de forma a valorizar esse esforço, esse propósito e o enche de coragem, de bom ânimo e de força para que ele consiga ter sucesso nessa sua empreitada. É muito interessante que a parábola mostra que o sujeito volta-se para Deus, volta-se para a religiosidade. E esse é um tema muito próprio da direita. É ela que se interessa, é ela que valoriza esse aspecto da transcendência espiritual. Embora a parábola fala a favor desse trabalhador buscar o seu aprimoramento junto a Deus para ser gratificado nas suas necessidades, no seu bem-estar e principalmente na sua alegria. Porque ao encontrar um trabalho que o coloca em condições minimamente dignas, há uma celebração muito grande na casa do pai. Bom, com isso nós passamos para o segundo filho, que é o mais velho, o que estava no campo quando ocorria essa celebração. E quando ele chega, vê aquela festa, ele estranha. O que está acontecendo? Então ele não se dirige ao pai, e sim a um dos seus servos, a um dos funcionários da casa. Isso já mostra duas questões muito marcantes da esquerda. É o distanciamento do pai. É a falta de interesse e de sintonia pelas questões transcendentes espirituais religiosas. Ele tem mais proximidade com o servo. E é junto a ele que busca informações. E isso mostra já uma visão de como a esquerda acaba valorizando as questões de classe. Isso vai se transformar num ponto fundamental do marxismo, que é a luta de classes. E quando o pai explica que estava fazendo essa comemoração, porque o filho tinha se perdido e foi achado, estava morto e reviveu, ele não se comprasse com isso. E aí ele apresenta um argumento interessantíssimo. Ele fala que esteve com o pai durante todo o tempo, não infringiu um só mandamento. E o pai nunca deu um cabrito para ele se alegrar com os seus amigos. É essa questão da carência, da falta de diálogo com Deus e dos mandamentos. Isso, de alguma forma, define a essência da esquerda. As coisas devem ser cumpridas em mandamentos, em leis, em ordens, em regras. E isso deve abarcar todas as pessoas. Não tem essa diferenciação que o filho mais moço vivencia quando ele pede a parte dele. O filho mais velho não considera essa alternativa. Ele quer mostrar que é preciso obedecer os mandamentos. Mas ele vive sem alegria. Ele não é capaz de chegar junto ao pai e dizer eu gostaria de ter uma oportunidade de me congraçar com os meus amigos. Porque o que importa, na verdade, é seguir regras. É seguir os mandamentos. A obediência formal é irrestrita dos princípios que a própria esquerda impõe. Porque não são ordens, não são leis inspiradas numa espiritualidade, numa sabedoria que já foi testada no mundo. Não. O que impera é que é união. E isso o pai entende muito bem na resposta que ele dá ao filho mais velho. O pai responde para ele, então, de uma forma muito interessante. Ele diz assim, Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Veja bem, que ainda que ele seja distante, que ele não tenha essa afinidade com o pai, o Senhor não faz diferença entre eles. considera que o filho também está com ele, apesar de alheio, apesar de frio. E diz para ele, todas as minhas coisas são tuas. Olha, existe aí essa visão que contempla muito o pensamento da esquerda, é que todas as coisas são de cada um. Tudo se reúne num só conglomerado. E isso é de todos os filhos. O pai responde de uma forma muito adequada ao pensamento desse filho, que quer juntar toda a população, quer montar um todo, uno, e com isso fazer a distribuição dos mandamentos e a divisão por igual de todos os recursos. Enfim, nós podemos dizer que o filho mais moço vive em clima de liberdade, de crescimento pessoal, de quedas, de recomeços e de alegria. O filho mais velho vive de um distanciamento da transcendência, de reunir conglomerados. Está sempre buscando promover a união de todos, seja a união numa família, numa instituição, num órgão público, numa nação ou num conjunto de nações. O pensamento esquerdista é que essa união tenha as suas regras bem estabelecidas e que todos, sem exceção, estão sujeitos a elas. Todavia, se o filho mais moço tem que aprender, e isso vai ficar claro na parábola dos talentos e na parábola de Rigo e Lázaro, que nem todo patrimônio é estável, é preciso que ele seja proveitoso, que ele traga benefícios para a comunidade, senão há uma perda. Se você não usa o talento espiritual, ele vai esmaicendo até atrofiar. O patrimônio exterior, os bens mundanos, é a mesma coisa. Se eles não forem administrados de forma dinâmica, a tendência é que haja um fracasso. Então, não existe uma liberdade absoluta, um patrimônio, uma vez conquistado, ele é permanente a longo prazo. A mesma ressalva é preciso fazer em relação à esquerda, no sentido de considerar que a união idealizada dessa maneira vai ser absoluta e vai contemplar de uma forma igual a todos os integrantes. Porque, à medida em que há um grupo que exerce a liderança, o poder e vai estabelecendo as normas e as regras, eles também vão usufruindo um tanto mais das benesses do Estado e das circunstâncias. Então, o que nós temos visto é que os líderes de um projeto comunista acumulam um direito de regalias e de vantagens que colocam totalmente em xeque essa ideia da igualdade. Com raras exceções, os líderes de governos socialistas se transformam em verdadeiros sultões dentro de um país em que a grande massa vive numa igualdade relativamente pobre, enquanto eles se transformam em bilionários. Ambas as vertentes precisam de reparos e de ajustes para que, no caso da direita, a propriedade tenha limites. Ela precisa se transformar num agente de bem-estar de um grupo de pessoas, de uma comunidade, de uma nação, enquanto a vertente da igualdade, que não admite a propriedade privada e nem a liberdade, reconheça que é preciso introduzir com mais elasticidade alguns princípios da meritocracia para que haja menos rigor e diminua o discurso um tanto exaltado de que a união por si só é benéfica. Porque sem o crescimento individual das criaturas, a união está fadada a um resultado ruim de comodismo, porque a preguiça e o mínimo garantido leva a uma estagnação. A mescla das duas tendências, das duas ideologias, está por ser concretizada de uma forma satisfatória, porque se não houver incentivo por parte da esquerda para promover valores e estimular as criaturas, isso é uma garantia de que um tanto de desigualdade é fundamental para o desenvolvimento da coletividade, da população. A parábola dos talentos fala muito para a direita. A parábola do Rico e Lázaro também chama atenção que a longo prazo as consequências de uma vida de privilégios e vantagens pode ser extremamente ruim, porque com a morte nós continuaremos a prestação de contas do que usufruímos ao longo da vida, mas isso é muito do interesse da direita. A esquerda, no seu distanciamento de Deus e das coisas espirituais, precisa reformular alguns conceitos no sentido de não impor os seus princípios de forma generalizada, porque isso castra a individualidade e inibe qualquer incentivo que as pessoas tenham para o seu crescimento pessoal. A única alternativa é se ela entrar para o grupo dos privilegiados, aqueles que fazem parte do comando, aqueles que assumem algum cargo no partido. Isso é muito restritivo à liberdade humana, à variação de temperamento, de personalidade. É uma coisa que exige muito mais criatividade do que simplesmente seguir mandamentos estabelecidos por outros que giram em torno de um nivelamento e não oferecem as alternativas de liberdade mínima indispensáveis para qualquer ser humano. Muito obrigado, um abraço, até breve, se Deus quiser.